Gatinha linda Vou abrir teu coração O meu corpinho tá suado pra valer Taradinho, coladinho, tá doidinho por você Você é minha gata, você é minha paixão Eu te quero nos meus braços, bem no meio do salão Vem minha tutuca, depois é um filé Mexe, mexe com o jeitinho, mostra tudo quem tu és Oh, mexe a cintura Oh, no braga punk Oh, mexe a cintura Oh Prega funk Prega funk sem parar Dance, 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 que o bicho vai pegar Vem minha tutuca, depois é um filé Mexe, mexe com o jeitinho, mostra tudo quem tu és Oh, mexe a cintura Oh, no braga punk Oh, mexe a cintura Oh, quando ele entra Oh, mexe a cintura Oh, é um braga punk Oh, mexe a cintura Oh, mexe a cintura Oh, mexe a cintura Obrigado.